Abaixo de Deus, o mar é a minha vida. Então ele é a minha sobrevivência, minha família, agora atual, como já foi no passado, dos meus pais, meus avós, e assim sucessivamente. O mar pra mim é um mestre abaixo de Deus, porque eu tenho que colocar o Criador na frente. E abaixo de Deus, meu mestre e meu pai. Benção, papai e mal. Eu não sei se eu sinto revolta, se eu sinto tristeza, se sinto orgulho, mas é lamentável. Não se levanta ninguém pra defender esse trabalhador. E o pouco que ele tem, ainda tem, aparece quem quer tomar. Mas eu não sei quantos banqueiros existem, quantos antões banqueiros, ou quantos banqueiros existem aí pra defender esse setor. Estou com 66 anos de idade, 67 anos de idade, mas ainda estou vindo. E a minha luta não vai acabar aqui. As velas do Mucuripe não podem acabar. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. A música cantada por Belquião é um dos símbolos da cultura cearense. Hoje, quando essa letra for cantada, vai ser para nos lembrar de uma triste realidade que está acontecendo na cidade de Fortaleza. Os pescadores que hoje abrem suas velas na praia e trazem alimento para os cearenses podem deixar de existir. Um projeto que está sendo executado pela Prefeitura de Fortaleza ameaça remover, pouco a pouco, os pescadores da praia. E junto aos pescadores existem centenas de trabalhadores e trabalhadoras da pesca que sustentam as suas famílias com o que vem do mar. Esses cearenses que inspiram várias músicas, poesias e histórias podem perder para sempre o seu espaço. Estão perdendo o seu lugar para colocar seus barcos, rolar suas jangadas e levar seus peixes para alimentar a população. Coró, boca mole, a pescada, os judeus, a sardinha, a palombeta, é o bague. Isso tudo é alimento para a população. Mas estão falando de querer aterrar aí. Olha, vocês não deixam aterrar vocês, não. Que daí eu tirei muita mistura para o meu baião de dois. O Mucurico para mim é como um pai, uma mãe, um bom amigo. Eu não queria nunca sair daqui, mas se tem coisas querendo empurrar para tirar, é que nós queremos saber o significado e o fim dessa história que ainda nós não sabemos. Mas nós estamos lutando em cima do que é nosso. É daí de onde eu tirei toda a minha sustentação, mim e da minha família. E eu vejo hoje coisas ilícitas. Me dá emoção. Pelas coisas que eu vejo acontecendo no setor pesqueiro. Agora eu vou falar de política. Não tem uma política voltada para defender esse trabalhador e o trabalho. E o setor da pesca. Isso é lamentável. Tem gente que só olha para si. E não saber que a cadeia alimentar da pesca é quem sustenta uma nação. E aí daqui é que eu tiro algum dinheiro para poder ajudar, para poder sustentar minhas crianças. Agora a questão hoje é a seguinte. A prefeitura arrendou essa área aqui do mercado até a praia de Irasem. E a gente está aqui a vida inteira. A nossa idade não tem mais condições de entrar no mercado de trabalho. E também tem o quê? Tem os povos nativos que vêm o quê? De gerações de pai e filho, como vende café, vende bolo, vende comidas, alimento. Onde esse povo que estão trabalhando aí vão para onde também? Esse projeto aí vai prejudicar mais ou menos em torno, em todo modo geral, até os de fora que vêm para comprar. Com tudo aqui, eu vou botar mesmo 5 mil pessoas. O que vai ser prejudicado, né? O trabalho dos pescadores aqui do Mucuripe tem uma forte relação com quem compra e vende o pescado. Com o mercado dos peixes. Se os pescadores perderem o seu espaço, o mercado também vai ser severamente afetado. Além disso, os trabalhadores e as trabalhadoras do mercado dos peixes também são afetadas com as mudanças na gestão da orla, do mercado e do espaço da pesca. As nossas relações, nós com os pescadores, é muito sadia. Porque eles são os capturadores e nós somos os compradores. Isso entre nós e ele, a gente tem uma parceria muito justa. Com a proposta da nova gestão do espaço, os trabalhadores que sempre tiveram uma permissão de uso do local vão ser submetidos a regras sobre as quais eles não decidiram, o que eles consideram injusto. O medo que os permissionários estão passando aqui é porque aqui. Os permissionários são antigos, como minha avó, ela tem 87 anos. E isso vai passando de geração para geração, com família, que já passou por filho dela, que é meu pai, e eu que sou neto. Medo da prefeitura tomar da gente, porque é o nosso meio de vida, nosso trabalho. As mudanças na gestão também podem provocar aumento de preços, o que irá dificultar o acesso do povo cearense ao mercado, que com o tempo pode se tornar voltado unicamente para turistas com muito dinheiro. Se eles puderem explorar e sugar desse mercado aqui, que é do povo cearense, eles vão sugar. não é da prefeitura, não é nosso, isso aqui é do povo cearense. Esse povo que estão trabalhando aí, vão para onde também? Se a prefeitura tirar eles daqui? Vai tirar você daqui, porque aqui você não pode estar mais, porque aqui só quem tem um cordão de ouro bonito, você nunca possuiu isso. Porque parece que pobre não é gente. Eu votei no prefeito, mas não foi para ele me enxotar daqui, não. Eu votei no Roberto Cláudio, as duas, dois mandatos dele, e votei no José Sá também. Mas não foi para ninguém me jogar para esse canteio e eu não ter condição de sobreviver com meus filhos, não. Eu queria um prefeito para me ajudar. Porque quando ele prometeu ajuda, essa ajuda não está sendo concluída, não. Foi só verbal. Porque o acontecido não está acontecendo. Só pescador, você não pode possuir nada que ser pobre. Doutora, ninguém é pobre. Nós somos pobres, mas não somos pobres na forma da lei em seu trabalho. Se eu economizo, eu sou pescador, não, não, não. É muito pelo contrário. E para onde esse pessoal quer botar? A gente, para onde? Se isso aqui for tirado, aonde vão nos colocar? Por que nós não temos o nosso canto adequado? Se todo mundo tem o direito de ter o canto adequado, e por que nós pescadores não podemos ter também? Os golfinhos aqui no em seguida. O golfinho. Isso. Olha, pessoal, não é lindo? Vamos me tapar e sacar um presente para vocês, viu? Para quem nunca entrou no mar e não sabe o manejo do mar, a sensação que ele sente é uma sensação de glória, é uma sensação boa. Mas o porém, quando chega lá, que ele passa a sentir o clima, não se importa o balanço, não se importa a quentura, não se importa o frio, tem muitos que não aguentam e pedem logo para retornar. E aí é quando ele vê o valor que o pescador merecia ter. Mas quando eu não ia para o mar, eu ia ali, para o rio do Cocó. É o rio bem aqui pertinho. Lá eu pegava saúna, eu pegava moré, eu pegava picholeta, eu pegava carangueja, eu pegava siria, eu pegava bague, pegava camarão. Eu conheci um povo que sobrevive dessa pesca ali. É um pescador também, faz parte da cadeia alimentar da pesca. Mas os mangues foram destruídos, os mangues foram desmatados. Porque assim como tem o mangue que fornecem vida para o ser humano, no mar nós temos os corais que fornecem oxigênio para o ser humano também. É o mangue no rio e os corais nos mares. Os pescadores do Mucuripe dependem diretamente de um mar saudável, com riqueza de vida e abundância de peixes. Se alguém machucar o oceano hoje, amanhã de manhã cedo, na primeira pescaria, eles vão sentir também essa dor. Os pescadores são guardiões não só da história e da memória de Fortaleza, mas também de uma relação de harmonia com a origem do alimento e guardiões de todo o ecossistema marinho. Isso aqui é sustentabilidade e cultura tradicional. Nós não podemos permitir que os pescadores do Mucuripe percam o seu espaço. Ele precisa continuar sendo desde a estátua de Iracema até o mercado dos peixes. É por isso que com muitos espaços de diálogo com os pescadores e com os permissionários e os permissionários do mercado dos peixes, nós elaboramos diversas propostas de intervenção para melhorar essa situação. Então, essa é toda a cadeia alimentar da pesca. Daqui eu estou falando. Estou aqui para defender, embora que eu não tenha poder para fazer isso e nem autonomia. mas eu não tenho medo de, com essas questões aí, falar com o governador, com o prefeito, com o deputado, com o senador, com o presidente de república, eu não tenho medo de falar com nenhum. Para falar do que eu estou dizendo. Os pescadores do Mucuripe precisam de você para não deixarem de existir. Compartilhe esse vídeo até chegar ao prefeito Sarto. Música Música